Raul iniciaria o concerto do CD Player da sua Harley Davidson, esse aparelho veio fora da motocicleta e nela está instalado um CD da Panasonic, e o problema desse aqui é que não está saindo áudio, então o antigo proprietário resolveu substituir os aparelhos, então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo, removi a fita e olha o estado que o aparelho se encontra, muita oxidação, os parafusos possuem marcas de chave, o outro lado, as travas estão tortas e quebradas, na parte de baixo, todas as sedes dos parafusos estão marcadas com uma tinta preta, os conectores possuem muita areia, aparelho aberto, então de fato ele já foi mexido, o conector da placa principal está bem danificado, muita ferrugem, o circuito integrado da saída de áudio já foi substituído, esse não é mais o original, seguirei com a desmontagem, aparelho completamente desmontado, ele está muito oxidado, farei uma limpeza de todas as peças, o drive está muito danificado, mecanismo completamente enferrujado, a placa principal e o chassi também com muita ferrugem, as soldas oxidadas, farei a limpeza de todas as peças e já volto com o próximo vídeo, as peças foram limpas, e agora farei o reparo da placa principal e do painel frontal, esses são os componentes que serão substituídos, agora farei a restauração das trilhas, substituição do circuito integrado e do capacitor, a placa está pronta, conector ressoldado e restaurado, encontrei um jumper na entrada ao centro, o circuito integrado, então isso mostra que ela já deu um problema anteriormente, circuito integrado da saída de áudio instalado, capacitor novo, as soldas ficaram impecáveis, seguindo os padrões originais do fabricante, os conectores foram limpos, e olha que diferença, não tem mais aquele monte de areia, primeira etapa da montagem, isolante aplicado, mais uma etapa, parafusos foram colocados, todos os parafusos estão em seus devidos lugares, última etapa da montagem do fundo do aparelho, e agora farei a manutenção do painel, primeira etapa da desmontagem, conectores restaurados, mantas condutivas limpas, frente limpa, e agora eu vou montar, primeira etapa da montagem, os contatos ficaram impecáveis, painel finalizado, ficou impecável, o isolante seguindo os padrões originais, e agora eu vou montar. O equipamento está pronto, e agora farei o teste de funcionamento, então vou acionar a chave e acessórios, a apresentação do display está perfeita. para a chave e acessórios, e agora eu vou montar. para a chave e acessórios, para a chave e acessórios, para a chave e acessórios. para o seu equipamento comigo, um forte abraço, e fique com Deus! Até mais! E aí 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 E aí